O dono do serviço de alimentação precisa conhecer a legislação sanitária? Esse é o Maiara Vale Responde e essa dúvida da Priscila. Se você também tem dúvidas sobre consultoria, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e quem sabe no próximo Maiara Responde eu estou respondendo você. Fica de olho aqui, tá? Bom, o dono precisa conhecer a legislação? Do meu ponto de vista, gente, do meu entendimento, sim. Quando a gente tira a carta, a gente não passa por um estudo ali teórico, né? A gente faz o teórico e o prático, né? E aí no teórico ali a gente aprende as legislações, as placas, as regras de trânsito, não é? Pra eu conduzir um carro, eu preciso saber o que pode e o que não pode ser feito. Pra eu conduzir um serviço de alimentação também não preciso saber? Precisa sim, né? É super importante que o dono saiba quais são as leis que ele deve seguir pra ter o negócio dele aberto. Inclusive em relação à manipulação dos alimentos, né? Não é só ter alvará, não é só ter a licença dos bombeiros, mas sim saber como manipular esses alimentos, como proteger a população de surdos e doenças, né? Então, sim, o dono precisa conhecer a legislação. Você como consultor pode disponibilizar a legislação sanitária pra ele, tanto por e-mail como impressa. Pra que ele possa ter acesso, ele possa ler, possa tirar as dúvidas dele em relação a isso, você tá ali pra ajudar ele principalmente nesse sentido, né? Ajudar o dono a entender o negócio dele e trazer as melhorias necessárias, né? Quando a gente faz a implantação de boas práticas, a gente tá trazendo a legislação pra dentro da cozinha dele, cumprindo com a legislação dentro da cozinha dele. Então, é super importante que ele saiba o porquê que você tá orientando a equipe a fazer isso ou a não fazer aquilo. Por que que você tá colocando algumas regras dentro da cozinha dele, né? Então, quando ele conhece a legislação, ele sabe o porquê e ele vai entender melhor as adequações que você vai implementar, tá? E não só pra facilitar o seu trabalho, não, mas pra que ele conheça sobre o negócio dele e siga o que é permitido pela legislação, tá bom? Então, sim, o dono tem que conhecer a legislação também, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá!